Aumentam os decibéis na Arena Minas, boa jogada de prima! Gol! Chama! Chama o Maia! Que o guri tá inspirado! Maia de primeira! Boa triangulação do Minas Tênis Clube! Aí o Igor esperou a hora certa, deu tapinha, Luiz tá funcionando muito bem essa combinação! Essa aí ficou fácil pro Maia, o cara tá voando na competição! Décimo quinto gol dele! O time da casa tá na frente, agurizada, sai na frente, Marcelo Rodrigues! Sai na frente, tira onda, movimento muito bonito de toda a equipe! Ela sobrou, vamos ver o Guilherme, tirou do goleiro! Gol! Chama! Chama o Guilherme na habilidade! A bola apareceu cara a cara, teve a frieza, veja só o Igor, agora não conseguiu dominar! Presente pro Guilherme, o Camisa 10, tirou o Anderson, limpou bem demais! É jogo decisivo, não dá pra perder uma chance como essa! Não perdeu, botou na rede o Guilherme, tudo igual, um a um, Marcelo! Tá aí o Igor, torcedor canta, incentiva, Igor! Olha a bomba! Gol! Chama! Chama o Igor pra resolver! Igor solta a bomba, o cara é rápido demais! Em fração de segundo ele escapa, acha o espaço, se ajeita, solta a bomba! Pega lá esse chute do Igor, dois pro Minas, um pro Atlântico, Marcelo Rodrigues! Esse número vai longe, cara, esse número vai longe! Esse é o Luiz! Olha o Maia, atirou no domínio, lindo lance, cara a cara, que golaço! Gol! Pode comemorar, torcedor do Minas! Comemore que tem o Maia na equipe! O Maia no talento, tirou o Serginho, lindo lance! Pega lá, Maia, jogada de habilidade, tem fundamento o seu Maia! E colocou bem demais, né? Pra vencer o Jackson, gol pra gente rever muitas vezes, Marcelo Rodrigues! Uma pintura do Maia! Então, pra cima! E aí, o Igor na cavada, olha a bomba! Pega lá! Gol! Chama! Chama essa agorizada talentosa pra resolver na gaveta! Que golaço! Um hat-trick de respeito com esse golaço! Pode mandar fazer a placa aí na Arena Mina! A equada, vem o Jackson pra mandar! Rasteirinho bateu no Christian! E aí, deu uma falta, né? Deu uma falta do Christian! Cartão amarelo pro Christian! Acho que a bola bateu na mão dele, né? Ó, vamos rever? O Lutrade apontou pra mão. Exatamente. Bota no braço. Deu para o corpo. E agora é tiro livre. É o Serginho, é muito perto. Gol! Do Galo! Do Galo! Serginho com a tranquilidade do artilheiro! Décimo primeiro gol dele. Veja só, olhando pra reação do Anderson! Ele bate alto com a canhota, quase por a rede. Que pancada! E é muito difícil pro goleirão, né, Marcelo Rodrigues? 4x2! Muito difícil, muito difícil. Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti